que está no coração e na alma do Brasil. Por isso, preparem o seu coração. É hora de Alcione Dias Nazaré! Uma das maiores cantoras do mundo! E que sabem fazer ao vivo, especialmente para Juliana Paz e Débora Seco, Alcione! É, você é um negão de tirar o chapéu, não posso estar mole senão você é crel. De canha na manha e papau, leva meu coração. É, você é um eba, nada de mel, príncipe negro feito a pincel. É só melanina cheirando a paixão. É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei. Sem norma, tô razão, não vim a dancer. Na tentação da sua cor. Pois é, me perco toda hora querendo te ver. Olhando pra as estrelas pensando em você. Negão, eu tô com medo que isso seja amor. Moleque levado, sabor de pecado, menino danado. Fiquei balançada, confesso pra te ver. Com a fala, seu jeito de me cortejar, que nem mexe só lá. Meu preto de tinto, malandro, estizando aquele estilo. Mas quando te vejo, beijo, 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 reta com o batom. A sensualidade da raça é um dom. É você, meu, é banheiro de bom. Vamos ler! Um dos monstros sagrados da música do Brasil. Alcione! Vocês! É! Eu tenho que tirar o papel, não posso dar mole. Não sei, meu, ganha na mãe do babau. Eu tenho que fazer beleza. Você não é, mano, levo de mel. Príncipe negro feito a pincel. É só melanina cheirando a paixão. Será que eu caí na tua rede? Ainda não sei. Cê não, mas tô achando que não pensei na tentação da sua cor. Pois é, me pego toda hora querendo te ver. Olhando pras estrelas, pensando em você. Negão, eu tô com medo que isso seja amor. E aí? Moleque, levante, seu bode pecado, menino danado. Fiquei balançada, confesso pra te ver com a fala. Seu jeito de me cortejar. Fiquei na minha sala. Meu peito de tido, malandro de tido. Nena que é instinto. Mas quando te vejo, me pego, me vejo. Me toca pra top. A sensualidade da raça é um bom. É você, meu, é, valeu tudo de bom. Rana, trem, trem, trem. Obrigado, Banda. Obrigado, Regina. Super Alcione! Obrigada, Alcione. A galera de...